Olá, minhas estrelas! Eu acho que vocês nunca me viram tão bonita em toda a minha vida. Mas por motivo óbvio, porque olha só quem está do meu lado, meu amigo e o melhor beauty artist do mundo, Renato Aquário. Dispensa... Gostou, amigo? Gostou? Vou ver mais vezes a Fortaleza. Eu acho que dispensa totais apresentações, né? Você, amiga, a unanimidade... Tirando o amor, acho que somos pessoas muito competentes nas nossas áreas. E acho que a ideia, né, era um dia para ela especial, mais um evento na vida da Têmis. E eu queria mostrar, eu acho que ela tem tanta personalidade no rosto, que a gente tem duas possibilidades. Ou às vezes exagerar na maquiagem, tentar ser muito fashion e pesar, ou você ser delicado, mas sofisticado ao mesmo tempo e ter esse rosto lindo que ela está agora. Então eu acho que nem sempre um rosto de personalidade você pode carregar nas tintas. Você pode sim usar um batom importante, ou escolha um olho mais elaborado, mas mais as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu vim falando para você, né? Sim. Há um tempo. Você está sempre bonita, mas obviamente hoje você está por final do Torquato. Não. Amigo, eu estou na minha melhor versão da vida. Eu acho que nunca ninguém que me assiste, que me acompanha, vai me ver tão bonita quanto hoje. Não. Você está só com mais carinho, mais amor de um amigo que te ama. E envolvidos em todo esse amor e todo esse carinho que é mútuo, eu quero convidar vocês a assistir o vídeo para vocês aprenderem o tutorial super exclusivo que meu amigo Fernando Torquato fez ensinando essa make maravilhosa. Então, vamos com a gente. É isso aí. Eu apliquei o iluminador, o primer do iluminador, por baixo da base e a base. Porque eu acho que quando você tem um evento, você vai tirar bastante foto. E às vezes se você põe o iluminador por cima da base, o brilho fica mais intenso e pode estourar na luz. Então, o segredo para o evento, acho que é você colocar o iluminador líquido por baixo da base. Como as bases hoje em dia têm uma certa transparência, vai dar uma transparência, a gente vai perceber a luminosidade, mas vai ficar mais suave. E a sensação é só que a tua pele está viçosa, não que você está com o iluminador, sabe? E aí tu aplicaste o iluminador nos pontos chaves de iluminação? No rosto todo. No rosto todo? Todo, todo. Como se fosse uma pré-base? Isso. É o retiro que tu gosta de te aplicar com os dedos. Sim. Porque eu acho que a ponta do dedo também retira o excesso já do produto. Claro que você pode usar também a esponjinha. pincel, língua de gato, mas eu gosto do dedo. Eu controlo, às vezes, mais a quantidade que eu quero usar. Mas o teu dedo tem um piripim pinto, é diferente. É diferente o teu dedo. É a preparatura ideal. Total, que interage com o produto, qualquer que seja o produto, e fica perfeito. É um negócio que não existe. Fica um pouquinho aqui no centro da subrancelha, estenda um pouquinho pela, essa área da testa. Um pouquinho do dorso do nariz. Abaixo da boca. Abaixo da boca. Isso porque também a gente está num evento. Então você vai ter uma demanda maior de atenção que você vai dar pelas pessoas. Qualquer pessoa, né? Comprimenta mais gente, está ali no foco mais tempo. Então o corretivo, como a base é bem natural, mais transparente, ele dá só uma cobertura extra nessa região que interessa, que é essa zona T. Por isso que eu não gosto também, não é o caso de usar uma base toda pesada, que a pele fica toda artificial. Aqui eu só dou uma cobertura extra nas áreas que eu acho que precisam ter mais cobertura. Agora o pó solto. Qual é o grande segredo do pó? Ah, eu acho que o pó é um produto muito ambíguo pra mim, no sentido de, pra o que ele serve, assim, o que ele agrega e o que ele desagrega à maquiagem, né? Porque se você usa um pó muito pesado, a maquiagem fica pesada. O grande vilão pra essa maquiagem pesada que a gente vê hoje em dia é o excesso de pó. Mas muita gente fala assim, poxa, mas eu moro num lugar quente, que é úmido, então o pó é importante pra selar. Só que o selar vira uma massa corrida, né? E você perde toda a naturalidade. Eu prefiro um pó mais leve, ou esse solto, ou até um compacto bem levinho, que você possa retocar de vez em quando, do que que você faça uma massa corrida no rosto, entendeu? Que vai ficar artificial, e a maquiagem fica até cafona. Fora do que tá se usando no mundo, né? Bom, eu usei o mínimo de pó, né, no caso. E agora eu vou dar uma reaussada. Reaussada não, porque ela já é bem definida, tua sobrancelha, né? Bom, tua sobrancelha, ela já tem uma força, né? Ela já tem uma importância. Então, eu acho que não é o caso de marcar demais. Eu vou usar esse produto, que é essa serinha com cor. Só pra tirar o excesso da base, né, do pó que a gente passou. E dar uma devolvida, né, pro contorno natural da sobrancelha. E eventualmente, uma falhinha ou outra, aqui, por exemplo, ela tem menos força do que no resto. Aí eu dou uma realçada um pouquinho maior. Bom, blush, a ideia hoje em dia é reproduzir um efeito natural. Então, eu vou simular que você faça um sorriso com o lábio fechado. Eu vou bem aqui no centro da maçã. E dou uma estendida em direção à têmpora. Vai morrendo em direção à têmpora. O blush tem que ficar mais concentrado, o blush aqui nessa região. Não, é um tutorial de maquiagem. Só que aí tu muda pra ficar com o lado fechado, eu não consigo ir, não. Não, é, é um tutorial estilo Têmis, não tem jeito. É estilo Têmis. Não tem como fazer... Aqui, sorriu. Bom, no olho, ao mesmo tempo que eu quero fazer uma coisa sofisticada, eu quero fazer mais luminosa, não pesada. Porque eu acho que também, teu rosto tem bastante personalidade. Aí eu quero que as pessoas reparem mais o teu sorriso, o colorido que você dá pra tua personalidade, do que o excesso de maquiagem. Então, eu vou umedecer aqui um pincel mais fino, com essa aguinha, que ao mesmo tempo ela fixa na maquiagem. Umedece e fixa. Uma sombra mais escura. Vou fazer um delineado, não muito definido também não, mas esfumado. Num tom... Marrom bem escuro. Tô dando uma alongada, como se fosse um gatinho. Mas na realidade vai ser a base do esfumado que eu vou fazer. Acho que o gatinho, hoje em dia, tá usando ele meio esfumado também, não só muito definido, né? Pra quem não... Porque tem uns tipos de olho que acaba pesando um pouco o gatinho, muito definido. Olha pra cima um pouco, por favor. Pra cima. Com a mesma sombra, o mesmo pincel, eu vou dar uma... Marcada aqui nesse canto externo, do meio até o final. Mas dependendo do olho, da pessoa, o gatinho muito definido, ele dá uma pesada. E aí envelhece, aí não fica muito bom. Como você define o angulo? O angulo é fácil. Acho que a gente precisa... É uma coisa bem antiga, mas se você faz um... Com o pincel, o canto da narina, o canto dos olhos, você vê mais ou menos a angulação do gatinho. Isso dá certo pra muitas coisas, assim. Por exemplo, se você olha... Reto pro espelho, você coloca bem no meio dos olhos, é mais ou menos até onde o blush pode morrer, entendeu? E aqui é a zona que tem que ficar preservada, só bege, clara e sem muito brilho. Então, nesse tipo de angulação, quando você quer fazer o contorno, você vai no alto da orelha, o canto da boca, essa é a direção onde você vai cavar o contorno. Então, óbvio que nenhum rosto é simétrico, mas quando você segue essa regra dessas angulações inclinadas, você até equilibra o rosto um pouco. Estou pegando uma sombra bronze, eu coloquei uma sombra cremosa, num tom dourado rosê, agora estou usando uma sombra bronze, está muito na moda essa combinação desse dourado rosê com bronze. e vou fazendo um canto mais importante na maquiagem, que fica definido, fica chique, mas não fica pesado, né? Eu estou sentindo a sensação que minhas alunas sentem, porque eu não estou com nenhum espelho, eu não estou vendo. É, olha só. Então, eu estou sentindo a mesma sensação que as minhas alunas do Beleza para todos sentem, porque eu estou falando o que está acontecendo. É, isso que eu ia te perguntar, Té. Porque a tua relação com a maquiagem, antigamente era uma, né? Antes de você desenvolver essa técnica, de surgir essa ideia. Hoje em dia é outra, né? O que é a maquiagem para você hoje em dia? Hoje em dia, para mim, a maquiagem é a forma de se expressar, de se apresentar ao mundo. Eu acho que ela é fundamental para isso, porque a questão da autoestima é, antes eu vi a maquiagem, só uma era acessório. Hoje era assim, né? Antes era só uma era acessório, algo que estava lá e que todo mundo usava, então era mais um acessório, como um brinco, uma, né? Mais um. E hoje eu vejo como um instrumento de expressão mesmo, porque você, através dessa combinação de cores, através da exploração de todos esses ângulos, de tudo isso, você consegue expressar como você está se sentindo, como você é. Às vezes você quer usar, você então coloca coisas mais fortes, você quer estar no dia mais descrédito, que você já coloca, ela já traduz o que você quer mostrar. Com certeza. E a questão primordial da autoestima, né? De você saber que você está fazendo carinho em você mesma e saber que você fica bem daquela forma, se apresenta de uma forma melhor, você está bonita e ele pronto. É o que importa. Eu tenho a impressão que as mulheres antes, muitas maquiavam, ou porque a mãe fala, põe lá, toma, menina, faz isso, faz aquilo, a amiga falava alguma coisa. Era um código feminino, que quase a mulher era obrigada a usar, acho que usavam, mas sem pensar muito no poder que aquilo tinha, como identidade, tudo isso que você falou, né? Então acho que mudou muito, né? Realmente, no bom sentido, é uma arma da feminilidade, da tua autoconsciência, né? De quem você é, de quem você quer mostrar para o mundo. Eu falo muito da sua melhor versão, né? Acho que hoje em dia, como não tem muito padrão estético, padrão, 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 né? Cada rosto, acho que todo profissional de beleza hoje em dia é obrigado a respeitar o rosto que senta na frente dele. A gente usa a nossa experiência, sim, mas cada pessoa que senta na tua frente é um universo novo que se apresenta. E as soluções também vão ser únicas, né? Por mais que a gente tenha experiência, eu costumo dizer no máximo que alguém que senta na minha cadeira veio do mesmo planeta que uma outra pessoa. Porque é uma forma de eu me guiar, né? E usar o que eu aprendi. Mas cada ser é único, né? E isso é muito bacana. A maquiagem não é um carimbo que você vai padronizando e só repetindo. Deixa eu fechar um pouquinho agora, por favor. Exatamente. Se você repete, você está indo a quem? Às vezes, a tua capacidade, né? E você não se explora como profissional. E a mulher também que, às vezes, não ousa fazer uma coisinha diferente. Porque tem mulher que nem em casa tem coragem de botar um batom vermelho, né? E, às vezes, ela nem sabe se ela vai ficar bem. Acho que todo mundo tem que se divertir também com a maquiagem, brincar, ver outros personagens que tem dentro de você. E, hoje em dia, você se acha mais ousada? Me acho. Antes, eu era mais curvada. Hoje em dia, eu acho que entender mais de mim, entender mais de quem eu sou, do que eu represento, do que eu mostro para as pessoas, eu acho que me deu mais repertório. E, aí, eu consigo ser várias pessoas em uma forma, né? Dependendo do mood. Então, eu acho que realmente me trouxe mais ousadia nesse aspecto. E curiosidade também, né? Experimentar coisas, né? Sim! É que é um universo que eu brinco que é um parque de diversões. Totalmente. Você tem várias formas, vários produtos, várias opções. Então, eu tive a oportunidade, ao invés de visitar os bastidores de uma fábrica, né? De cosméticos de maquiagem, eu me senti na Disney. Vendo como... É bem isso mesmo. Como era produzido, como a magia acontecia. Então, pra mim, foi uma experiência fantástica. Ver como produzir um batom, como produzir uma base, como produzir todos os produtos que chegam na nossa mão. E a gente faz ideia de como eles fizeram que tá chegando o processo produtivo até lá. Então, pra mim, foi a gente, hein? Mas é incrível mesmo. É incrível. Ah, eu vou dar uma dica agora aqui. Eu, sombras de luz, a gente costuma chamar essa sombra que é mais perto dos olhos, né? A sobrancelha aqui, aliás, desculpe. Acima da linha do côncavo, perto da sobrancelha. Eu vejo, às vezes, as pessoas usando essa sombra de luz muito clara. e ela acaba roubando um pouco a atenção do olhar, né? Como tendência, já que você me pediu pra passar também umas dicas de tendência, a gente não tá usando essa sombra aqui muito clara. Eu uso ela quase no tom da sombra, né? Do canto, mas, obviamente, um pouco mais clara. Pra ela ser um ponto de luz, mas não tão mais clara que a pele. Ela fica quase na altura de tom da pele. Pra gente evitar, exatamente, ter uma coisa muito estourada ali, muito luminosa. É um ponto de luz, não é um fogo de arte físico. Exatamente. E, particularmente, pros seus olhos, por exemplo, olha pra cima, por favor, você tem o olho mais puxadinho, assim, né? Quando você coloca uma sombra de luz muito clara, muito brilhante, você diminui os olhos. Porque tudo que você coloca, assim como na fotografia, o produto claro, ele amplia, né? Amplia bastante. E o produto escuro diminui. Então, o claro, ele vai aumentar essa região e vai diminuir seus olhos. Comparativamente. Tá bonito. Você não tá vendo nada, mas tá bonito, viu? Não tá vendo nada. Tá gata. Mas eu tô dizendo que eu tô me sentindo aqui como minhas áudas do velho para todos, porque eu só tô escutando os elogios. Tô com um pincelzinho menor. Agora sim, eu vou dar mais uma camada leve de corretivo. esse truque aqui que eu tô usando no final, eu vou com um pincel pequeno e ajudo a clarear abaixo da angulação da sombra, porque dá uma realçada na sombra. E levanta os olhos, o olho fica mais desgateado. Não existe esse termo, mas acho que todo mundo entende, né? Acabamos de criar. bom, para os lábios, eu também escolhi um tom mais rosado, também metalizado. Tá super na moda esses tons mais suaves metalizados, né? O nude metalizado, o nude rosado metalizado, o nude salmão metalizado. E esse batom líquido aqui é um exemplo ótimo dessa tendência. A base dos cílios eu apliquei uma sombra molhada, né? Com o pincel molhado num tom de marrom escuro, bem escuro. Depois, no meio da pálpebra, eu usei uma sombra cremosa num tom bronze. Depois, espalhei bem, você tem que esperar ela secar, para ela não migrar, né? Depois eu apliquei esse ladinho aqui, tá brigando sempre. Depois eu peguei uma sombra mais é não sei se eu vou chamar essa cor, gente. Espera aí. Ou bergine, como é que eu falo? Ou bergine aqui, berinjela, né? Berinjela. É. Peguei uma sombra berinjela e junto com o marrom, eu esfumacei, esfumei, aliás, o canto externo. Com a sombra berinjela e a marrom bronze. Então ele ficou bronze, esse dourado, rosado, né? E esse tom de berinjela. Dá um... Você não vê exatamente onde está o rosado, onde está o bronze. Tudo se funde com muita delicadeza. Embaixo é a mesma coisa. Eu usei um pincel com a sombra marrom e com a sombra berinjela. E finalizei com máscara para cílios preta. Pode abrir? Bom, a ideia foi essa. Eu acho que um dia que você... Os piripipi da mão dele. Vou ficar linda. Chacoalhada. Que você vai falar com muita gente, tem que estar bonita, simpática o tempo todo. E eu acho que é uma make quando está sofisticada, que é o caso, mas mais fresh, você se mantém assim ao longo da noite inteira. Se você faz um olho muito preto, muito pesado, põe um batom vermelho, quando você fica mais cansada, mesmo com o melhor corretivo do mundo, vem ali uma área mais escura. e aí você fica parecendo uma vampira arrependida, né? Assim não, você vai estar sempre linda, fresh, na moda e gata. É isso aí. Que perfeito! E o resultado ficou incrível! Então, espero que vocês tenham gostado. Fernando, muita gratidão. Imagina, imagina. Acho que o importante é a gente perceber que para fazer uma coisa elaborada, você não precisa de tantos produtos. É só usar os produtos certos na quantidade certa. Espero que vocês tenham gostado. Beijo! Fica com a gente, se inscreve no canal, curta a gente no Instagram, segue também e um beijo e compartilha muito. Marca todos os amigos porque não é todo dia, gente. Estrelas da minha vida não é todo dia que eu estou produzindo por Fernando Torquato. Amém. Obrigado. Amém. Beijo! Tchau, tchau.